Hoje eu tô aqui numa casa sustentável, vou falar uma coisa para vocês, de todas as casas de revista que eu visitei ultimamente, eu mostrei para vocês, essa daqui tem um destaque especial, ela é toda ecológica, sustentável, além de ser linda, dá uma olhada, olha esse espaço gourmet, olha isso aqui, olha a churrasqueira, olha o forno. Então, de novo, ela tem água de reuso, ela não tem só aquecimento solar, ela vende energia elétrica para a Enel. Sistema de irrigação completo, iluminação, lógico, toda em LED, né? A gente tem muito jardim, muitas plantas, olha que lindo esse corrimão. Então, é uma casa dessas que consegue unir a parte ecológica sustentável com toda essa qualidade e modernidade, né? Olha esse pé direito, que tal? Olha aqui o jardim vertical, lindo, né? E... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos colocar em breve no zarzana.casasderevista.com.br, tá bom? Tudo isso atrás da chácara flora, uma área super cobiçada, super gostosa. Um abraço!